A gente tem uma levada de dois tempos, que pode ser assim, ó. Eu uso o polegar no primeiro tempo e no finalzinho do segundo, ó. Para cantar no tom original, eu vou colocar esse capo na casa 1, tá? Então, se ficar, por acaso, agudo, você pode melhorar tirando o capo. Ou, se tiver grave, você pode colocar o capo, ó, no máximo na terceira casa. Dali pra frente, a gente já vai ter que, é melhor mudar o tom, beleza? E agora eu vou chamar os meus amigos Rick e René para cantar esta canção aqui, ó. Um, dois, um, dois. Ela tem um jeito lindo de me olhar no sonho Me despertando sonho A coragem na cor Ela tem um jeito doce de tocar o meu corpo Que me mexe com o amor É uma manzada agora, só acaba É uma manzada agora, só acaba Fica no lado Que me mexe com o amor Que me mexe com o amor Ela é demais Quando eu beijo em minha boca Esse é que é eu Meu Deus, ela é demais É uma manzada agora, só abaixo Que me mexe com o amor Ela é demais Todo beijo a minha boca e se entregue inteira Meu Deus, ela é demais Ela é bem, bem forte, bem estrela Paraparando a vida Ela é muito be O seu bebê, o seu bebê, o meu 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 bebê. Uma canção louca, uma feiticeira, ela é de paz. Quando beija minha boca e se nega inteira Meu Deus, ela é demais Uma coisa louca, uma frente será Ela é demais Quando beija minha boca e se nega inteira Meu Deus, ela é demais Quando beija minha boca e se nega inteira Ela é demais Quando beija minha boca e se nega inteira Meu Deus, ela é demais Uma coisa louca, uma frente será Ela é demais Quando beija minha boca e se nega inteira Meu Deus, ela é demais Ela é demais Ela é demais Tchau.